Olá, tudo bem? Com o avanço do outono, a possibilidade de chuva vai diminuindo e para hoje a previsão do tempo indica que teremos sol com algumas nuvens. Não há possibilidade de chuva de acordo com o clima-tempo. A temperatura se mantém estável em relação a ontem e varia entre 17 e 30 graus. A umidade relativa do ar vai a 98%. O Câmara Informa volta a qualquer momento na programação da TV Câmara.